Como buscaria explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Acumecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria, como o seria Não termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos erros onde traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida nosso revento É o meu momento Parece que vicas para saber a falta que tu me fazes Troçar da forma de como eu tentei decorar os espaços Guardar o tempo dentro de uma caixa de sapatos Com o intento de voltar atrás sempre que eu estiver cansado Sabes, solas de nuvens não dão para escombros Traz-me de volta aos teus braços, arranhei os ombros Faz-me sentir esse teu mais que tudo e todos Corraste os teus passos enquanto me afaste os sonhos Como buscaria explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Acumecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria, como o seria Não termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos erros onde traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida nosso revento É o meu momento Por vezes fase por estes lados onde mentimos dados Juramos ver-nos tornados, velhinhos contra tornados Remoímos e tempestades com filhos criados Vida de pais e altos, saltando palcos em palcos Cruzar veredas com a verdade das varizes Amar até tornar fútil que desterrime a libertizes Acredita, pensei mesmo o que te iria ver Onde a nossa varanda teria a vista mais bonita para o sol